Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Lamento que o Sr. Deputado Alves Sousa não esteja agora aqui neste debate, numa altura que até se fala do Conselho de Santa Cruz, mas o Sr. Deputado Lopes da Fonseca estava a falar e estava-me a lembrar aqui de facto que uma instituição do Conselho pediu aos órgãos autárquicos JPP um tinteiro para imprimir trabalhos das crianças durante a pandemia e isso foi recusado pelo seu partido. Isso foi recusado. O Sr. Deputado vem aqui falar de mérito, vem aqui falar de critério. Isso foi recusado. E isso tem que ser dito também nesta Casa. Porque este é mais um pequeno gesto que merece ser tornado público porque mostra a vossa postura em relação a estas entidades desportivas que cumprem fins, que vão para além do desporto, também cumprem fins sociais. Sr. Deputado Rui Caetano, Sr. Deputado Rui Caetano, Vossa Excelência que vem aqui dizer, vem aqui falar em cartazes, de facto eu estava aqui a pensar, o Sr. Deputado quer o líder do CDS no cartaz da Coligação para a República. Sr. Deputado, a pergunta que lhe faço é simples. Onde é que anda o líder do seu partido? Muito obrigado.